Música Gente, agora acho que vai ser o momento da Pérola A Pérola tá emocionada A Pérola tá emocionada, gente Pai, pestei logo E esses aí, Pérola? São os de esquilos Os de esquilos? Vai lá, dá um abraço neles Música Música Gente, hoje Eu tô com um rasteto Legal E eu vou entrar Agora já terminei a filhinha Meus amores Estamos finalmente Em Disney World Entramos na primeira portinha Que disponibilizaram pra nós E aí a gente não sabe O que nos aguarda aqui dentro Eu acho que é um teatro Vamos ver, peraí filha Vamos ver, peraí filha Vamos entrar Olá, Tui Tui, Tui, Tui Ok Aí galerinha, nós estamos entrando por aqui Peraí filha O que é isso, filha? Tem que esperar, filha, filha 30 minutos na fila Eu tomo algum tempo aí na fila O que será que é isso, filha? O que será a dieta, Pérola? Eu não É a primeira atração É a primeira dieta, pérola O que será que é, filha? Eu acho que é a mini Mickey Será que você vai tirar foto com o Mickey? Será que o Mickey vai te dar um abraço? Será que é isso? Será que ele vai dançar TikTok? Será que ele vai dançar TikTok com o Mickey? TikTok com o Mickey já é demais, hein? Bom, vamos ter que esperar, né, pai? Aí, Estilo, então vamos aguardar Tem música, ó É claro Será que é lá? Música Gente, a Pérola tá querendo essa TikTok com o Mickey Vamos ver se ela consegue isso Bora, filha, vai dar uma vez com você Olha quem tá ali, Pérola Calma, filha, espera a sua vez Olha quem tá ali Ah, Pérola, espera a sua vez, filha Não, é três Aqui, espera Ela tá pedindo pra esperar, filha, vem Ah, meu Deus Que coisa mais linda Eu não acredito que eles são aqui de verdade, Pérola Olha o meu Deus Ah, ela vai fazer uma foto também E aí, Pérola, falei pra você que ia assistir? Eu que trabalha na televisão, filha, que você assiste Ah, gente Lindo, cara Gente, eles são muito lindos Pérola Pérola, espera, filha A Pérola tá emocionada, gente Pera aí, Pérola Tô bem, Celina É a Minnie, Pérola É a Minnie, Pérola Tá emocionada, filha Olha, é Minnie e o Mickey Fala assim, ahai Fala Pergunta pra ele o que você quer perguntar Coisa mais linda Pérola tá sem chão, sem voz, sem tudo, gente Tirar uma foto Muito lindos Gente, já, vamos ali, camine com o Mickey A Pérola ficou emocionada, amor Pode entrar? Vamos sair Meu Deus, vamos Vai, vai, vai Gente, o que é isso? As fotos, aqui vai ficar um monte de fotos 80 dólares Não sei Não, amor, não, não, não Não, é a saída Vem, vem Tão sonhando Tão sonhando Ai, vamos passear Acho que é por aqui, galerinha Aqui, amor Eu acho que é aqui agora Onde fica o rim Acabou, viu? Nossa, você viu um Mickey de verdade Nossa, meu É, a gente vai comprar Mas é em outro lugar, né? Meu pai falou pra você Vem, André Vamos tomar uma aguinha Olha que legal Gente, eu fiquei tão feliz De ver o Mickey Nossa, ele é muito lindo Muito lindo demais Vamos procurar a próxima atração agora, galerinha O que queres comer, Pérola? Um cachorro quente E um brolinho Depois do Mickey e da Minnie, gente Viemos direto para uma lanchonete Comer um hot dog Olha o tamanho do hot dog, gente Coca-Cola Olha a da Pérola Que gostosa Nossa, filho O seu é de cheddar Esse é o original hot dog, hein? Tá colado Batatinha E aí, é boa a batatinha daqui? E aí? Bom amor Dô nota 10 para todos Nota 10 para todos? Gente, que delícia Eu vou desligar a cabelo porque eu tô com água Botafogo, você quer o que, pai? Bolinho Bolinho de queijo? Aqui tudo é salsicha É salsicha? Ah, tudo é salsicha aqui, né? Cachorro quente com bolinho de salsicha Vamos lanchar Hum, é bom Depois de muito bate-boca Mãe, acabei de almoçar aqui Minha mãe Meu pai Hum, belice Gente Tava bom, muito bom mesmo E acabou de chorar aqui Gente, vocês não acreditam Acabou de sair um fogo Lá do castelo Gente Eu fiquei Gente, eu fiquei sem voz Igual eu vi a Mickey e a Minnie Agora a gente vai dar mais uma circulada pela Disney Gente E eu Vou ficar aqui Até anoitecer Sabe por quê? Porque eu quero ver O castelo brilhando À noite E saindo Os fogos Que vai sair fogo também À noite Então a gente vai ficar aqui Até anoitecer E vai esperar Vamos ver se é isso mesmo É E aí? Olha lá quem passou, gente A Pérola saiu correndo do carrinho Pra poder ver Tem que esperar Dá tchau, Pérola Fica aqui, filha Filha Gente, ela tá em choque Não pode passar Não pode passar, filha Tchau Dá a mão Não pode passar, amor Não pode passar, amor Você briga Tchau Legal Legal, hein, Pérola Nossa, filha Nós estamos correndo Vamos lá com o papai Babai ficou pra trás Coitada Lá vai, gente Vai ficar pra trás Vamos lá procurar Outro show Bora Vamos lá, gente Primeira atração de brinquedo Da pérola Vamos entrando Em nome Do Senhor Vai abençoando Isso, sobe, sobe Aqui, ó Vem, filha Vai, vai Senta aí Senta aí Mano, você senta Senta nisso Vamos, cabarinho Quase ideia, meu irmão Vamos lá, galera Começou a subir Legal, hein O teu pai veio Galadinha Eu vim, hein, Fih Você acha que eu vou perder uma dessa? Algum centímetros depois Oi, gente Eu vim aqui no show Vai começar alguma coisa O que será que é enxodudo? Ah, Deus Bem-vindo A Carousel of Progress Ah, você está indo para um real O Carousel of Progress Was Walt's own idea From beginning to end Não sei Carousel of Progress Alguns centímetros depois Mano, a sala inteira andou Olha que real Claro que não, mano Nossa, parece de verdade Ah, parece que os robins estão preparando para celebrar o dia de valentine Caraca Gente, olha isso Estamos impressionados com isso aqui Três dias depois Bom, galerinha Estamos em mais uma fila aqui Comprei mais um brinquedo Vem cá, vem cá Mostra nesse aqui, ó Vem cá, filha Tem que andar Não pode voltar, filha Vem Vem Aqui, essa aqui, ó Que faz barulhinho, ó Aqui, essa aqui, ó Isso, cadê o papai? Vem Bom, galerinha Finalmente conseguimos entrar aqui na caverna E olha que incrível isso, gente Vai, filha Deixa o papai fazer uma vez Aqui, mexe aqui embaixo, gente Aí aparece lá em cima, ó Desenho Olha lá Vira? É muito escuro aqui, né, pai? Muito Mas nada bem que está geladinho com a ar-condicionada Vamos ver o que nos aguarda depois dessa fila aqui, ó O que aconteceu aí, Pérolinha? Antes de entrar no brinquedo tem que sair música Vai, Pérola Ajuda ela, amor Aê Depois de muito bate-boca Vamos lá, gente Vamos no carinho agora Que legal Nossa, filha Tipo uma montanha russa Caraca, que nervoso! Vamos assim agora, vamos de lado! Bora, coragem! Legal! Nossa Senhora! Olha! Legal! Doze segundos depois... E aí, depois do Brinquedo Radical, olha o que a Pérola encontrou, gente. Vamos ver quem que é, que ela tá me falando, eu não tô conseguindo entender. Espera, mamãe! Espera, mamãe, espera a sua vez! Ah, é o esquilo! Olha lá, Pérola, quase a sua vez! Quem é esses aí, Pérola? São os esquilos! Os esquilos? Vai lá, dá um abraço neles! Olá! Ai, que fofa! No outro também? Aê, que linda! Gente, eu também achei... Gente, não para que eu peguei no esquilo! Gente, e a Minnie? Espera aí! A Minnie e o Mickey e o esquilo e o outro esquilo são muito fodinhas! Gente, a gente comprou de água! Não é pra se molhar muito, hein? Só um pouquinho, só pra se refrescar! Pérola encontrou uma cascata de água! Ixi, a gente tomou de um banho? Caramba! Não pode, a gente vai se molhar muito! Que legal! Ó, vamos fazer o seguinte, Pérola! Você vai passar correndo aqui e vai voltar uma vez! Aqui, ó, vem cá! Aqui, ó, vem! Vai e volta, vai! Um, dois, três e... Debaixo d'água, vai! Não vai dar, não! Um, dois, três e já vai! Coragem! Estamos agora dentro de um barco gigante! Ah, aquela é a montanha que a gente tirou da rua! É! E aí, vai pra lá? Olha aí, lotado de gente! Ah, é a montanha que a gente veio da rua mesmo! Nós estamos indo lá, filha, naquela montanha lá, ó! Viu? Fala pra você! Parece que a gente tá chegando numa pousada, pra ficar numa pousada, assim, sabe? Mas, ó, por exemplo, se fosse pra ficar aqui, ó, dez dias aqui parado ali, eu ficaria, né? Nessa pousada por dez dias! Olha a água, bonita, a água limpinha, ó! Vambora, galera! Gente, olha isso que massa! Gente, ofereceu o vovô de 9%! Mas aquele é outro vovô! Tem até um peixe ali, amor, ó o cachorrinho! Peixe! Tentando pegar o... Peixe! Meu, que massa, véi! Tá contando uma história também, ó! É, tá contando uma história, ó! Nossa, até o cavalo! Alce! É? É um alce! Vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa! Vai! Ice cream number one! Ice cream number one! Ice cream number one, né? Tá vindo de 24? Graças! Thank you, Ake, thank you! Foi, obrigada! Beijo, né? Thank you! Olha isso, véi! Amém. 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 A hora que eu vi aquele bagulho igualzinho No filme, eu falei Ele relembra muito a infância As crianças choram Não tem, o bagulho, a fada saindo Foi sensacional Então gente, é isso, vamos deixar esse vídeo por aqui Se você gostou de um dia no parque, no Magic Kingdom Deixa o like Tamo junto Tchau